Bebeu quantas horas pra te ver chegar E sempre quando chego meu coração vai no banho é um maloqueiro e seu jeito de olhar Pior que um tiro de fuzil Bebeu quantas horas pra te ver chegar E sempre quando chego meu coração vai no banho é um maloqueiro e seu jeito de olhar Pior que um tiro de fuzil Esses dias eu encontrei com aquela mina Que já teve minha rotina e fez parte da minha história Se anos antes eu já achava ela linda Sem ter que ver essa mina do jeito que tá agora No pinhão de vida louca, cortando na madrugada Com a nave toda lacrada, quem tá no volante é ela O som do carro tá no talo, o olhar hipnotizado Um sorriso apaixonado, eu carburando a vela Vida, não sei qual que é a fita Mas a mina é tão zica que o fato de ser bonita Virou só detalhe Beleza não vale nada, empoderada e posturada Humildade vem de berço e é isso que vale Intensidade ela leva como um lema Sempre resolveu sozinha todos seus problemas Mas sabe que a vida sozinha não vale a pena Então se envolve com uma louca que te deixa plena Fita de outras vidas, cena de cinema É louco de MD e a noite fica pequena Ela é bandida, ela é envolvida, ela é dona da própria vida Nasceu com a mente blindada, é inimiga do sistema Porque ela é toda alinhada de sandália da prata De bubu ela arrasa, ela é toda mandraka Trocou sua playlist, postou vídeo no Twitter Falou de arrasa, se chega na quebrada Maloqueira, sabe seu jeito de revoar baladeira Só se envolve com quem for conduta sexta-feira Hoje a maldade tá na rua e pela nega Peguei o metrô, só pra barra funda Cabelinho disfarçado nos tais enjoado Ouvindo um samba no golfe Lacrada novinha, cena, vá pro carro Querendo a carona em troca do seu quarto Sabe quando o nosso santo se tromba Nós bebe e nós fumamos maconha Nós bebe e nós fumamos maconha